Um teoflotonense morreu em uma troca de tiros na cidade de Caravelas, no extremo sul baiano. O grupo armado foi surpreendido por uma operação da Rota, da Bahia. A Rota é a polícia de lá, né? Você vai me contar sobre isso, Fantônio? Muito bem, Nicomédias. A polícia civil de Caravelas, na Bahia, Teixeira de Freitas, as instituições estão empenhadas em esclarecer o que aconteceu nesse confronto entre uma quadrilha e a polícia militar. De acordo com o relatório da PM, as equipes faziam uma ronda para a prevenção de crimes quando depararam com um grupo de pessoas. Ao perceber a aproximação das equipes, das viaturas, os policiais foram recebidos a tiros. Nessa troca de tiros, especificamente, o João Carlos foi identificado, o João Carlos Amaral, de 28 anos. Ele foi seguido por alguns militares, ele continuou a atirar contra os agentes da lei, entrou numa casa, saiu da casa, mas em determinado momento ele ficou ferido e próximo a ele caiu com uma pistola calibre 9mm, ainda com algumas munições. Então, essa situação está sendo investigada pela polícia civil, porque a PM diz que foi recebida tiros, que o João Carlos atirou nos militares, que ele foi perseguido, desobedeceu as ordens legais, mas depois do fato, a família diz que o João Carlos é uma pessoa inocente, que ele não tinha nenhum problema com a polícia, não estava acompanhado de pessoas de má índole. Ele foi socorrido, mesmo ferido, ele foi socorrido ao Hospital Teixeira de Freitas, mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dele. Então, agora vai ficar essa investigação para a Polícia Civil da Bahia, o João Carlos, que é ex-morador de Teófilo Otônio, né, com a Médios? É, tem setor específico da polícia para investigar a própria polícia, né. É, nesses casos aí, a ocorrência não é assim também, né. Tem uma fé pública, que é o Estado investe o policial disso, né, isso é através de concurso, o policial exerce uma função que é delegada pelo Estado, né, mas, claro, ele é investigado também, então o questionamento da família vai ser acolhido, certamente, pela corporação. É. E aí as duas versões vão se encontrar lá na corrigedoria, né. Obrigado, Fantônio, por sua informação, meu amigo.